Alô pra mim Fiz matelado, raparigueiro Com a minha fama, agora aumentou Sou conhecido como o Rihanna e cantou Foi o meu pai que me fez assim Fiz matelado, raparigueiro Com a minha fama, agora aumentou Sou conhecido como o filho do doutor A onda chega só às sete, um noite e dia No meio da putaria, Rihanna estou Todo arrumado, só faz top do meu lado Eu sou ragueira fama, pra onde eu chego tem amor Alô pra mim Chegou o doutor Alô pra mim Chegou o doutor Falou pra mim Eu sou o doutor Sou conhecido como o filho do doutor Falou pra mim Eu sou o doutor Falou pra mim Chegou o doutor Falou pra mim Eu sou o doutor Sou conhecido como o filho do doutor Para o meu pai que me fez assim Esmatelado, raparigueiro A minha fama, agora aumentou Sou conhecido como o filho do doutor E o meu pai que me fez assim Esmatelado, raparigueiro A minha fama, agora aumentou Sou conhecido como o filho do doutor Onde eu chego é só A sede, noite e dia No meio da puta E olha o rio, ó, não estouro Todo arrumado Só que é top do meu lado Eu sou ragueira fama Pra onde eu chego tem amor Falou pra mim Pegou o doutor Falou pra mim Chegou o doutor Falou pra mim Pegou o doutor Sou conhecido como o filho de papaz Falou pra mim Pegou o doutor Falou pra mim Chegou o doutor Falou pra mim Pegou o doutor Conhecido como o filho de papaz Galva aí Café, cedo O Paulo do Paredão Nenê do Paredão Posar aqui, ó, tem a mãe rainha Show Bora, meu parceiro Márcio do Paredão Estou O caminhão gigante Palha nesse Meu patrão é Abertor Estourou É a nota que eu sou o amor Pra um rei que eu sou fofinho Adoro o cachorro Adoro o cachorro Au, 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 au Uai, uai, uai O rei que eu sou o amor Do Rio É, alimentou Londres E ela não soube cuidar bem de mim E me deixou faltar carinho E hoje eu tô no mundo sozinho Na rua morrendo de medo Me digando amor e desejo Alguém tem a pena de mim E meu palco é casa Me enche de amor e carinho Adoro a nossa Anota que eu sou o amor Com o rei que eu sou fofinho Adoto o cachorro Adoto o cachorro Adota que eu sou o amor Com o rei que eu sou fofinho Adoto o cachorro Adoto o cachorro E ela não soube cuidar bem de mim E me deixou faltar carinho E hoje eu tô no mundo sozinho Na rua morrendo de medo Me digando amor e desejo Alguém tenha pena de mim Me leva pra casa, me enche de amor e carinho Adota que eu sou o amor Vão ver que eu sou fofinho Adota o cachorro Adota o cachorro Adota que eu sou o amor Vão ver que eu sou fofinho Adota o cachorro 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 Adriano, UC3 e Moçal Agora é o 3D Barra e Lux Terrorista Lúcio, UC3 e Moçal Tá vendo ali parceiro Duas gatinhas Já tô imaginando Vai rolar uma festa Se organizar Todo mundo pega Falta combinar Eu vou naquela ali Tu pega aquela Eu pego lá Eu pego ela E tu Pega a amiga dela Eu pego ela E tu Pega a amiga dela Tudo combinado Tudo combinado Uma parada Hoje é só O Paredão GV São Tiago Cidense O Paredão GV Com o impacto Barracasa Branca O dia que você demora O Celso Olha a venta ali parceiro Duas gatinhas Pra tô imaginando Vai rolar uma festa Se organizar Todo mundo pega Só falta combinar Eu vou naquela ali Tu pega aquela Tu lá Eu pego ela E tu Pega a amiga dela Eu pego ela E tu Pega a amiga dela Eu pego ela E tu Pega a amiga dela Tudo combinado Uma parada Hoje é só Eu pego ela E tu Pega a amiga dela Eu pego ela E tu Pega a amiga dela Eu pego ela E tu Pega a amiga dela Tudo combinado Uma parada Hoje é só Tudo se vê Olha o roginho do cavalo No parê da Umbro de Ferro, toca a balcete do Paraná Itaú Senês do Aracati, quando sai Tiago Senês, Capitão Senês Alfonso Equipadora de Monsonor, Jotava Equipadora, nossa forra Pacu Reigos, Gemos da Bombaça Eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que eu te trai é verdadeiro Tá lá escrito toda a minha confissão Lê com atenção, eu descrevi Cada detalhe quanto eu te traí Só lá no fim, cê vai saber com que eu me envolvi Eu sou louco pirado no sorriso dela Eu tô largando tudo pra ficar com ela Você não está sonhando, não é pesadelo Então desliga agora, lê o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Eu te conheço bem, você vai me enxergar Seu estilo exclusivo, ela tem do mesmo Amor te trair com a moça no espelho O que eu só te trocaria Só porra O que eu só te trocaria E você por você mesmo M.K.P. Max Fortes Meu patrão da Silvia Brasso O repartador do Viana Cantor Nosso patrão Eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que eu te trai é verdadeiro Tá lá escrito toda a minha confissão Leio com atenção Eu descrevi Cada detalhe com que eu te trai Só lá no fim, cê vai saber com que eu me envolvi Eu sou louco pirado no sorriso dela Eu tô largando tudo pra ficar com ela Você não está sonhando, não é pesadelo Então desliga agora, lê o texto inteiro Ela tem sua boca Tem o seu olhar Eu te conheço bem Você vai me enxergar Seu estilo exclusivo Ela tem do mesmo Amor te trair com a moça no espelho O que eu só te trocaria Só porra O que eu só te trocaria E você por você mesmo É aqui no turma Forra Zé do encontro E a Ficina Pega do Rihanna E a Ficina Pega do Rihanna Onde faço divulgações do Rio de Janeiro O Paredão, o Rêmio, os Fadelas, show O Paredão, o Bimô, o Girata, a Morada, a Norra MKP, Max, Faxi, Estorou JNC, Deus O Partido Moral, o Neto Oliveira, o Clube Miocchi Gerson Galasson, o JNC da Moral Paredinho, o Radeira, o Vincelero do Icô Júnior Batshu, o Loco Sonho Gosto de ragueir Ata nasci pra ser ragueiro E festa de moro Com certeza eu tô no meio Chapéu na cabeça Sua bota invogada Eu sou de um Vianal Trota vagueirada Sangue de radeiro E dei do meu avô A capa pra solta doido O Vianal chegou Na minha pregada A galera delira Eu cato uma toada E a mulherada aqui É por isso que eu amo As festas de ragueirada Representando o forro O apoio e a toada Eu tô na vaqueirada Tô no desbateiro E assumi a baixeza de cerveja O Vincelero Toma a vaqueirada Cavalo selado Respeita o Vianal Que o ragueiro é convigado Toma a vaqueirada Tô no desbateiro E assumi a baixeza de cerveja O Vincelero Toma a vaqueirada Cavalo selado Respeita o Vianal O ragueiro é apaixonado O paredão do Mambute Direto de Sousa Na Paraíba Cidade de Almejo O rão do paredão Direto de Faresprito Miguel Sou Clácio de vaqueirada Já nasci pra ser vaqueiro E festa de moro Com certeza eu tô no meio Chapéu na cabeça Sua bota invadada Eu sou junto do Vianal Tô na vaqueirada Sangue de vaqueiro Perdei do meu avô Vaca, tapa, solta, pô O Vianal chegou Na minha pegada A galera delira Eu trato uma toada Pra mulherada É por isso que eu amo As festas de vaqueirada Representando o forró Uma boia toada Eu tô na vaqueirada Tô no desbateiro E assumi a baixeza de cerveja E se rei Tô na vaqueirada Cavalo selado Respeita o Vianal O requeiro apaixonado Tô na vaqueirada Tô no desbateiro E assumi a baixeza de cerveja E se rei Tô na vaqueirada Cavalo selado Respeita o Vianal Tô na vaqueirada Eu vou beber Tô na vaqueirada Olha o paredão do Carlinho Tocando o rio Paredão Ferdão de um moto O paredão atribuí Estourou Já sou o senão Vão no desbateiro O mundo terrorista Vão no desbateiro A parede é um moto De pé de vergui Vem que atrasa no miga Pra gente sair Muita lousatia Curtição As minas tudo louco Em cima do meu paredão Eu vou beber O que a namorada me deixou Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor Eu vou beber O que a namorada me deixou Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor Bota na perna Olha o paredão Olha o paredão Salve do que chegou Estourou Gira que era a piraca Já vai ver o X Mas hoje eu tô de boa Vou me divertir Vem que a casa Vem que a gente sair Muita lousatia É só curtir o som As minas tudo louco Em cima do meu paredão Eu vou beber O que a namorada me deixou Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor Eu vou beber O que a namorada me deixou Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor Carvalho diz Eu bebo é caranguejo Gachaça caranguejo Patrocinador do Rio MKP Max Fortin Meu patrão dá seu abraço Boca Lobão Maior comunicador de forró do Brasil O que a namorada me deixou Direto do candidato Hoje eu não vou trabalhar Hoje eu não vou trabalhar Hoje eu não vou trabalhar Vou lá trabalho nesse Para, 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 para O que a cachaça uniu Ninguém pode ser Para, 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 para O que a cachaça uniu Ninguém pode ser fácil O certo malvado de Viapina O Dutuques de Janduís Rio Grande do Norte Gol Dutuques Hoje de manhã Quando despertado o topo Bateu um desespero Eu não sei pra onde Galera me chamando Convidando pra beber Esmaquei uma reunião Já sei o que vou fazer Eu já não vou trabalhar Hoje eu não vou trabalhar Hoje eu não vou trabalhar Vou lá trabalho nesse Para, 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 para O que a cachaça uniu Ninguém pode ser Para, 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 para O que a cachaça uniu Ninguém pode ser Para, 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 para O que a cachaça uniu Ninguém pode ser Para, 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 para O Tecate Júnior, ele pode ser parado O parceiro Eriberto Sô O meu de download O maçã do paredão, o tirado de Guaraciaba, estou eu Hoje a gente vai dar quando despertado o tempo Bateu um desespero, eu não sei pra onde vou Galera me chamando, convidando pra beber Desmarquei uma reunião, já sei o que vou fazer Hoje eu não vou trabalhar, hoje eu não vou trabalhar Hoje eu não vou trabalhar Vou lá trabalho nesse cara Para, 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 para O Tecate Júnior, ele pode ser para, 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 para O Tecate Júnior, ele pode ser para, 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 para O Tecate Júnior, ele pode ser para, 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 para É que te pintou na farra, te cara e lembra Galaí, ô de Cedês Ô de Cedês, irá de São Miguel, é o homem do sapão Toma massa no mar e é um abraço Juntos para nós, estourou Carreta de ouro, direta de São Paulo Paredão Megatom Ô de Cedês Ela me fez comprar um carro, logo meu cavalo, meu cavalo Ela me fez vender meu carro, vambora no condomínio fechado Me deu um tênis de presente, falou que a bodina não cobrou mais Mas se menina ainda aceite, aí não aguentei, falei o que o coração sente Ó do inferno, ô seu amor Deixa de ser vaqueiro Eu me forró meu violão, não deixo, não, não deixo, não Larga o meu chapéu pra usar Mas é o meu Deus do céu, não deixo, não Não tem amor que vale isso, não Tá roqueiro Ela me fez comprar um carro, logo meu cavalo, meu cavalo Ela me fez vender meu carro, vambora no condomínio fechado E deu um tênis de presente Falou que a botinha não combina mais foi eu Mas se menina ainda sente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Bota o inferno, você o amor Eu já me sei, vaqueiro, ouvir porra o meu violão Não deixa, não, não deixa Larga o meu chapéu pra usar que é o meu Deus do céu Não deixa, não, não deixa Deixar de ser vaqueiro, ouvir porra o meu violão Não deixa, não, não deixa Larga o meu chapéu pra usar que é o meu Deus do céu Não deixa, não, ontem é o que vale isso Os boazinhos da mídia Agora eu chamo o caminhão que não é branco E lá de São Paulo, eu posso ir ali Longe-se dias Tá rojeta, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Tá rojeta, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio E mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo E mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo Sucesso está quebrado Toca meu parceiro Romário do Paredão Do Manguele ofens Mas vai O Tso Cidês Eu entrei na rua dela Com meu carro rebaixado Do Chico, o Rio da Porta, a mala arregaçada Logo percebi que quando ela olhou pra mim E ao voltar na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou com muita gente Foi cair na barra As garrafas de pio ficou mal intencionada Falou que o banheiro e do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara ela fugiu Tá rojeta Tô nem vendo Pode ter Você merece um prêmio Tá rojeta Tô nem vendo Pode ter Você merece um prêmio E mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo E mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo Galera, maçã da Brisa Neste É internet do Riano, tamo junto Olha o gol do Margui Estourou com o Riano A farinha das torrinhas de tabuleiro do Norte Olha o gol do Franco O gol do Maracujá Já, já sou gravação O dia que você demora Sucesso do Viana É mais uma da família do sucesso Seu dono do bar Eu dono do bar Baixa o sonho Eu vou ligar pra ela Ela tem que me ouvir Já tô em frio Já fez a maçã Se eu vou ligar pra ela Vou abrir meu coração Eu tô na pegada do Rio Eu tô na pegada do Riano Eu tô na pegada do Riano Eu vou ser nova do Rio Tem que respeitar Tem que respeitar Longe-se dias Que bobo fui eu E não ter assumido a nossa relação E sempre se achar o dono da situação E dessa vez Eu estou sofrendo Comparado foi eu Eu erro e bolio o meu coração E ela foi embora Com toda a razão E nesse bar Hoje eu tô bebendo Mas quem sabe Eu vou ligar pra ela Eu dono do bar Baixa o sonho Com toda a pegada do Riano Que a galera quer ouvir Doi, miaga Fecha a maçã Eu vou ligar pra ela Vou abrir meu coração Eu dono do bar Traz mais voz E ela não roda O que fazer de mim Vou morrer de saudade Se ela disser que não Vou ficar nesse bar Até curar meu coração Todo mundo vai Todo mundo agora vai Vai, vai, vai Vai no vai do Rio Olha que pouco fui eu E não tem assumido a nossa relação E sempre se achar o dono da situação E dessa vez Eu estou sofrendo Comparado foi eu Eu ergo e domino O meu coração E ela foi embora Com toda a razão E nesse bar Hoje eu tô bebendo Mas quem sabe Eu vou virar pra ela Eu tomo do bar Faço o sonho Bota a pegada do Riano Que a galera quer ouvir Doi, miaga Veja a maçã Eu vou ligar pra ela Vou abrir meu coração Eu tomo do bar Traz mais voz E ela não roda Do que fazer de mim Vou morrer de saudade Até lá O caminho gigante Palha nesse Meu patrão é Abertor Estourou Grava a flexão Garfone diz A internet do Viana Brisonete Cachaça Carangueira Essa é o Viana Vem O Gemi Martel É o motel do Viana Cantor Quer fazer amor gostoso Vai pro Gemi Martel Farra do Té A casa do Zé A semana mais Não tem soca Fica loucona Sentando gostoso Sentando gostoso No colo do pai Farra do Té A casa do Zé Sentando mais Não tem soca Fica loucona Sentando gostoso Sentando gostoso No colo do pai O Paredão Ceregou Diego São da Morada No Rató Correira Tubarão CD O Certa Pacadão Longe Cepias Farra do Té A casa do Zé É sempre bom demais Novinho Só gás Fica loucona Sentando gostoso Sentando gostoso No colo do pai Farra do Té A casa do Zé Ser bom demais Novinho Só gás Fica loucona Sentando gostoso Sentando gostoso No colo do pai Hoje é que só rola Até Faz novinho Só quer até Vou botar na boca dela É tudo o que ela quer Hoje é que só rola Até Faz novinho Só quer até Vou botar na boca dela É tudo o que ela A coxa tá mexendo e lendo Tão de brincadeira Descendo tá fazendo Eu tiro de ladeira Desce, desce Nessa ladeira Desce, desce Nessa ladeira Vai mexendo Vai fazendo Eu tiro de ladeira Desce, desce Nessa ladeira Vamo, cuidado com a boca dela E não tem sinalização Hoje é que só rola Para, eu vou Para, eu vou Tic tac Onde é que eu vou Direito Direito de Tibaúba Luciano Cinelli E o cara Fardo, o tré Na casa do Zé Você pode mais Novinho Só gás Fica loucona Sentando gostoso Sentando gostoso No colo do pai Fardo, o tré Na casa do Zé Você pode mais Novinho Só gás Fica loucona Sentando gostoso Sentando gostoso No colo do pai Hoje é que só rola As novinha só quer pé Vou pintar na boca dela Faz tudo o que ela quer Hoje é que só rola As novinha só quer pé Vou pintar na boca dela Faz tudo o que ela Quatro chapada Cheio do pé Contou de brincadeira Descendo tá fazendo Eu tiro de ladeira Desce, desce Nessa ladeira Desce, desce Nessa ladeira Vendo vai fazendo Eu tiro de ladeira Desce, desce Nessa ladeira Toma, cuidado com a boca dela E não tem sinalização Olha o paredão Chiquiteco Direto em Jucaraí Carreta do bote O caminhão e o moto Longe de C3 Longe de C3 Longe de C3 Falou pra mim Chegou o doutorzinho Falou pra mim Chegou o doutorzinho Falou pra mim Pegou o doutorzinho Sou conhecido Por ouvir de papais Vai, vai Agora todo mundo Vai, não vai Vai, não vai Vai, não vai Vamos lá Vai, não vai Longe de C3 Foi o meu pai Que me fez assim Esmatelado Raparigueiro Com a minha fama Agora aumentou Sou conhecido Como o rio A noite eu tô Foi o meu pai Que me fez assim Esmatelado Raparigueiro Com a minha fama Agora aumentou Sou conhecido Como o filho Do doutor Pra onde eu chego É só às sete No noite e dia No meio da putaria E a Ana estou Todo arrumado Só fãs top Do meu lado Eu sou ragueiro Afamado Pra onde eu chego Tem amor Falou pra mim Chegou o doutorzinho Falou pra mim Chegou o doutorzinho Falou pra mim Pegou o doutorzinho Foi o meu pai Conhecido Como o filho De papais Falou pra mim Pegou o doutorzinho Falou pra mim Chegou o doutorzinho Falou pra mim Pegou o doutorzinho Sou conhecido Como o filho De papais Bora meu parceiro De um mar Eu sinto De um mar Direto e russa Meu parceiro Diego Serão Porque é Diego País Lava jato Do gordinho Foi o meu pai Que me fez assim Esmatelado Raparigueiro A minha fama Agora aumento Sou conhecido Como o filho Do doutor Foi o meu pai Que me fez assim Esmatelado Raparigueiro A minha fama Agora aumento Sou conhecido Como o filho Do doutor Lá onde eu chego É só Às sete Noite Dia Não veio Tá putado E olha o rio Não estou Todo arrumado Só que é stop Do meu lado Eu sou raqueira Formado Pra onde eu chego Tem amor Falou pra mim Pegou Doutor Falou Pra mim Pegou Doutor Sou Conhecido Como Fio Papaz Falou Pra mim Pegou Doutor Falou Olha que a vaca dá leite O galo não bebe quando o cachorro é rabarindeiro Tá no meio da cachorrada, a vaca dá leite O galo não bebe quando o cachorro é rabarindeiro No meio da cachorrada O Patrinho Moral, Néstor Oliveira, Clube Mioski Agora eu jogo ele O caminhão mais valente do Brasil é o caminhão pra carada Vai, caminhão pra carada Olha que a vaca dá leite O galo não bebe quando o cachorro é rabarindeiro Tá no meio da cachorrada Vai, caminhão pra carada O galo não bebe quando o cachorro é rabarindeiro Comendo a cachorrada e eu tô só com mais cachorra Só com mais cachorra Prefendi raparindeiro O meu que mando nessa porra Só com mais cachorra Só com mais cachorra Prefendi raparindeiro O meu que mando nessa porra Paga até gostosa Mas eu gosto é da cachorra Que sobe no paredão E agita essa porra Paga até gostosa Mas eu gosto é da cachorra Só com mais cachorra Só com mais cachorra Não bebe quando o cachorro é rabarindeiro Tá no meio da cachorrada O galo não bebe quando o cachorro é rabarindeiro No meio da cachorrada e eu tô só com mais cachorra Só com mais cachorra Prefendi raparindeiro O meu que mando nessa porra Só com mais cachorra Só com mais cachorra Prefendi raparindeiro O meu que mando nessa porra Prefendi raparinderia Prefendi raparindeiro O minha que mando nessa porra Lourdes e Bias Valeu dia, meu papai chegou, direto do Maranhão Toca melão, toca melão Toca paredão com as pessoas gigantes e candidatos Lourdes e Bias Vai, Lourdes e Bias M.K.P. Lourdes e Bias Olha aqui, eu botei uma banda pra tocar Forró de homem, não precisa de vírgula Swing aqui tem nome Tem que ter swing pro forrózeiro dançar Tem que ter balanço, mas manda copiar Eu botei uma banda pra tocar Forró de homem, não precisa de vírgula Swing aqui tem nome Tem que ter swing pro forrózeiro dançar Tem que ter balanço, mas manda copiar Eu toco forró do jeito que o Luiz deixou Forró tem que ser perduro e o povo complicou Eu toco forró do jeito que o Luiz deixou Eu toco forró do jeito que o Luiz deixou Forró tem que ser perduro e o povo complicou Cachaça caranguejo Fugiu, fujendo e botei uma banda pra tocar Fugiu, fujendo e botei uma banda pra tocar